Jair Bolsonaro, na sua investida agora pra aparecer mais, pra mostrar os resultados do seu governo, espalhar o seu discurso e tudo mais, foi no Flow Podcast. Foi no Flow Podcast e, aliás, o Lula já tá querendo contra-atacar indo no podcast da Anitta. Não sei se você viu isso, a Anitta já convidou pro Lula ir no podcast dele, então, mano, rinha de podcasts e presidentes em podcasts. Só fazer um parênteses, o que você achou da audiência? Não, a audiência foi monstruosa. Impressionante, né? Monstruosa. Quem acha que o Bolsonaro tá morto, tá errado. Eu, pessoalmente, acho que o Lula vence por uma pequena vantagem, mas o Bolsonaro tá vivíssimo. O bolsonarismo tá muito forte. Isso porque a gente vive numa eleição, às vezes vem a imprensa assim de, não, quem não buscar o eleitor de centro vai perder, não sei o que. Tem que ter baboseira. O eleitor de centro não vai votar. O eleitor de centro não vai votar em ninguém. Essa é uma eleição que se vence fazendo o eleitor ir votar. E quanto mais radical é o seu discurso, maior a chance do seu eleitor ir votar. A maioria das pessoas não vai votar. Anote o que eu tô dizendo. Não vai votar. Portanto, quanto mais você radicalizar o seu eleitorado, mais elas vão votar. E é isso que o Lula e o Bolsonaro estão fazendo. Tem toda razão. E eu acho que muita gente, água com açúcar, vai votar na Simone Tebet, uma coisa assim nula. Mas você tem toda razão. Aliás, eu falei isso ontem com o Ricardo. A polarização dessa eleição, que tá estabelecida já há mais de um ano, vai fazer de 2022 a eleição mais previsível da redemocratização. Uma coisa impressionante. A gente, enfim, correndo tudo bem até o final. Mas, seguidas as eleições, a gente teve algum evento, assim, drástico, dramático, né? Tivemos a facada, tivemos a morte do Eduardo Campos. Tivemos uma série de fatores que sempre influenciaram a eleição. E essa eleição, ela já tá dada neste cenário há muito tempo. Eu nunca achei que isso ia se consolidar e se consolidou. Eu tava errado o tempo todo. E aí, você tem razão. As pessoas, até porque será uma eleição da negação do outro. O que te motiva a ir votar é impedir que o outro entre. Não é o amor que você tem pelo seu candidato. Eu acho que é bem por aí, né? Tanto um lado como o outro, tá absolutamente aterrorizado com a possibilidade de que o adversário entre no poder, né? Os petistas acham que se o Bolsonaro se reeleger, vai ser uma ditadura de extermínio de gays. E os bolsonaristas acham que se o Lula vencer as eleições, o Brasil vai virar um país comunista. Olha, por maiores as críticas que eu tenho a ambos, nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Mas, essa vai ser uma das eleições mais irracionais de todas. Mais irracionais de todas. Vai ser golpe baixo, duro. Mais pessoas vão morrer no processo eleitoral. E isso estimulado pelos discursos e pelos ataques baixos que nós vamos ver nas propagandas de televisão. Esqueçam propaganda de televisão. Sabe aquela clássica propaganda de televisão? Ah, é um moleque lá dançando break na favela. É a clássica cena do pescador jogando a rede. Né, é a musiquinha de não sei o que. Brasil vai renascer, todo mundo vai ficar feliz. E veja só esse estudante segurando seu diploma. Agora vai passar um político sendo abraçado pelo povo. E é isso aí, vamos com ele de novo. Isso, meu amigo, não vai ter. Isso vai ter... Ah, vai soltar um jingonzinho aqui, outro jingonzinho ali. O resto vai ser pau. Vai ser propaganda com fundo preto. Vai ser propaganda com cara, assim, mausoléu. Dizendo como o Brasil será uma desgraça caso o outro candidato vença. Vai ser porrada, porrada. Essa eleição vai ser violentíssima e eu tô especialmente preocupado. Beiraldo tá preocupado também. Porque nós seremos candidatos e nós temos necessariamente de estar na rua pedindo voto. E nós vamos sofrer ataques. Nós vamos sofrer atentados. Nós já sabemos de... Anote, anote. Nós vamos apanhar nessa eleição. Kim Kataguiri e Cristiano Beiraldo. Tem um pessoal aqui no chat perguntando. E o candidato do Novo? Quem? O candidato do Novo. Quem? O Novo tem candidato? Não sei. Mas precisa avisar os eleitores, porque tava com zero na pesquisa. Né, não, não, não. Eu acho que o candidato do Novo que eles tão falando é o candidato do Estadual no Paraná. Ah, o Bétega. Ah, o Bétega. O Bétega vai bombar. Vai bombar. Bétega, taca-lhe pau. E, gente, justamente por isso que tudo que a gente tá falando é tão importante nós termos um Congresso Nacional e uma Assembleia Legislativa com lideranças que sejam capazes de conter o máximo possível o próximo presidente da república. Eu tenho meus planos aqui muito claros aqui com vocês. Do ponto de vista político é muito burro eu dizer isso, mas eu sou muito transparente aqui com vocês. eu venci a eleição, eu venci a eleição, no outro dia não vai ter comemoração, no outro dia vai estar eu ligando pros outros 512, me apresentando, tudo bem, sou o Kim e tal, me articulando, e também pros deputados sabendo mais ou menos qual que vai ser a posição de cada um, se vai estar com o governo, se vai estar independente, se não sabe ainda, se vai ser oposição, pra que eu seja o próximo líder de oposição da Câmara dos Deputados. É isso que eu vou fazer. Maravilhoso. É nisso que eu vou trabalhar. Vocês sabem que o que eu quero politicamente, e nunca escondi de ninguém, é ser presidente da Câmara. Agora, com o Lula e com o Bolsonaro presidente, não tem como ser presidente da Câmara. Mas tem como galgar um espaço importante pro país que eu vou fazer oposição sistemática e, pra mim, que eu vou estar em outro patamar de negociação, porque aí eu não negocio mais por mim mesmo, o meu próprio voto. Aí eu negocio voto de 50, de 60 pessoas. A minha voz vale por 50, 60 parlamentares. Você me elegendo, ah, vai ter outro partido que vai eleger mais, vai ter outros tantos que vão eleger mais. Gente, não interessa. Se for líder de um bloco de oposição, eu vou estar lá votando por 60, por 70. Aí, meu amigo, pau vai torar. Se tem uma coisa que me anima, se tem uma coisa que me motiva, é saber que eu vou chegar no meu segundo mandato muito mais preparado, muito mais experiente, muito mais malaco, sabendo muito mais dos bastidores, como é que funciona, como é que atua, como é que é definido comissão, como é que o cara é tirado de comissão, pra onde é que vai o orçamento, e isso, sabe, entendendo muito mais de rendimento do que eu entendi no primeiro mandato, porque eu sentei, tanto na gestão de Rodrigo Maia, como na gestão de Arthur Lira, eu sentei do lado do secretário-geral da mesa e eu vi tudo, tudo que acontece de republicano e de não republicano no processo legislativo. Então, meus amigos, ano que vem o pau vai cantar. O pau vai cantar. E isso me motiva.